Para Felipinho arriscou, fechou a porta, agora vem a equipe do Sertãozinho Fez o lançamento já para o Formiga, carrega, é 3 contra 5 Nacional Foi para cima, saiu da marcação, pode arriscar o chute para o gol, foi o que ele fez Gol Do Sertãozinho Colocou, numa arrancada aqui pelo lado direito, o passe foi para o Formiga, chamou para a dança Trouxe por dentro, clareou e chapou, rasteiro no canto esquerdo do goleiro Felipe Lacerda Que nada pôde fazer, aos 43 minutos do segundo tempo de jogo